A posição que se vier eu tô voltando É... Vou falar em volta de ônibus É a nota do sindicato, é? Esquentou aqui agora, vamos Como é, irmão? Ah, pra carregar o passe é o que eu vou fazer, né? Olha aí, com essa volta dos ônibus O sindicato recomenda o uso do cartão É o passe legal pra evitar o contato com o dinheiro, concordo É, irmão Jaceline Marques agora há pouco ela esteve lá Você viu que ela tava dentro do ônibus Mas antes ela trouxe essa informação Vai, Jaci Cadê? Aí Olha, hoje pela manhã mais de 200 ônibus estão nas ruas da capital Eu tô aqui com o Isaac Júnior que vai nos contar Como é que tá sendo essa volta Primeiro, qual é a orientação? Paga com cartão? Paga em dinheiro? É importante salientar que essa volta, essa quantidade Essa oferta de ônibus É em função da demanda que está nas ruas De acordo com as atividades que já são liberadas Para trabalharem Então essa é a orientação principal Aliado a isso, algumas atitudes, algumas ações Foram determinadas, prescritas pelo Poder Público Municipal Entre elas, aqui você destaca a questão do pagamento Para entrar no ônibus Para entrar no ônibus, hoje só é possível usando a máscara Usando de forma adequada, correta a sua máscara Os motoristas estão separados dos passageiros por uma cortina Que vai proteger ambas as partes E o passageiro vai estar portando a sua máscara E vai ter à sua disposição um dispenser com álcool em gel Para aprofundarmos a questão da segurança Em princípio, gradualmente, com essa volta Está sendo desestimulado o pagamento da passagem de ônibus em dinheiro Nós temos a tecnologia que é o cartão Ele é rápido no embarque Ele é higiênico Porque é de uso individual e de fácil higienização E ele, além de tudo, é mais barato Por isso está sendo desestimulado o uso do cartão Do uso do dinheiro Desestimulado, mas não proibido o uso do dinheiro? Não, não é proibido Apenas desestimulado Porque cada um tem a sua própria responsabilidade Com a higiene pessoal Com o uso de máscara E o uso do papel, moeda, do dinheiro É um vetor com um potente poder de disseminação do vírus Então, fica destimulado Falando em cartão Como recarregar, mas também, principalmente Quem não tem cartão Como pode adquirir esse cartão? A recarga é fácil Nós temos, além da sede, na 13 de maio Um contêiner na Lagoa 80 pontos de vendas Que são conferidos no www.passelegal.com.br E está escrito lá Está relacionado todos os pontos de venda A recarga é feita pela internet E se você ainda não tem o seu cartão WhatsApp 999860045 Por esse número de WhatsApp É um serviço que foi criado Especialmente agora nessa quarentena Nessa pandemia É feita a disponibilização do cartão confeccionado O cliente escolhe se quer receber em casa Ou se retirar em algum dos nossos pontos No mais Ter cuidado, né? Dentro do ônibus Na questão do distanciamento social Que é importante É importante E como qualquer outra atividade No transporte coletivo O principal é A questão da higienização pessoal Uso de máscara Álcool em gel Sempre que possível Higiene pessoal E nós teremos uma operação segura Obrigada, Isaac Pois é, Erli Está aí O serviço está feito Quem vai andar de ônibus Porventura aqui, ó A gente está no pátio da Transnacional Quem vai andar de ônibus Tem que tomar cuidado Tem que fazer o uso pessoal De álcool em gel É importante Principalmente também Fazer o uso de máscara Eu volto contigo, Erli Eita, eu vendo aquela cena ali agora Quando eu cheguei aqui na TV E disseram Erli, para o estacionamento aqui da TV Você tem É, de cabe carro grande Parece um meio Olha, rapaz Eu me senti agora Proprietário Ele mesmo, hein? Já sei que eu posso entrar Pelo WhatsApp E fazer a recarga Ou então Fazer a aquisição do cartão, tá?